Top Car, a sua concessionária Jack Motors de Sorocaba e toda a região. E esta semana nós vamos falar pra você sobre esta máquina maravilhosa, o Jack T5, é isso mesmo. Com designer arrojadíssimo e todo o conforto do câmbio automático na versão CVT. Você pode vir pra Top Car ainda hoje e compare o melhor custo-benefício de toda a categoria com 6 anos de garantia total no veículo. Ligue agora mesmo, marque o seu test drive, porque uma máquina como esta você coloca na sua garagem por apenas R$ 69.990. Pra você que está na região e quer dar um pulinho agora mesmo, aqui na Top Car concessionária Jack Motors em Sorocaba, é facinho, Avenida Armando Panuzio 575 e o telefone do seu test drive é ainda mais fácil. 515-3202-6124. Top Car, a sua concessionária Jack Motors de Sorocaba e toda a região. Não perde tempo e vem hoje pra cá.